TROFÉO JOSÉ FINCEL Um dia que começou muito bem para a natação brasileira, tivemos seis índices, seis atletas conseguindo em provas individuais a classificação para o campeonato mundial, dois recordes sul-americanos, um recorde de campeonato e dois quase recordes sul-americanos, ou seja, foi realmente um dia muito bom para a natação brasileira esse dia que abriu aqui em Guaratinguetá. Nós começamos a competição com as provas dos 100 metros nado medley, no qual não são válidas pelo campeonato, não valem medalhas, mas valem a classificação para o campeonato mundial de Doha no final do ano. No feminino não teve ninguém nem próximo, há cinco segundos foi a marca que a pernambucana Clarissa Rodrigues acabou fazendo, muito longe, mas no masculino dois fizeram. O Thiago Pereira, que nadou para 52-45, ficou apenas dois décimos de bater o recorde sul-americano que é dele, e fez a marca também o Thiago Simão 53-07, ou seja, os dois primeiros das finais que conseguiram a classificação para o campeonato mundial do final do ano. Na prova dos 200 metros nado livre e feminino, a vitória fácil da holandesa, a Fenty Hemske, que nadou para 1-52, 45 o recorde holandesa é dela, 1-52-25, que foi o melhor tempo do mundo no ano passado, está entre os três melhores do mundo o tempo que ela fez hoje, ou seja, uma marca muito expressiva, uma marca muito boa para o Minas, dando a pontuação, evidentemente, a pontuação de recorde sul-americano, aquela coisa. Agora, bom também foi o resultado das brasileiras, o recorde sul-americano é 1-56-43, a Larissa Oliveira ficou em segundo lugar com 1-56-54, a Jéssica Cavaleiro em terceiro com 1-56-79 e ainda teve a Manuela Lírio com 1-56-99. Nesse momento, naquele momento, ao final da prova, na final A, a Júlia Volkman, que havia ficado em quinto lugar, era a quarta nadadora para o campeonato mundial, 1-59-11, mas aí teve a final B, mais tarde, e aí sim, a Giovanna Diamante ganhou a final B, 1-58-91 e ganhou a vaga, é a quarta nadadora, o Larissa, o revezamento, a soma dos tempos, tinha que dar 7-52, deu 7-49 ou alguma coisa, ou seja, esse revezamento do Brasil está classificado e as quatro meninas garantidas no Mundial. Depois disso, nós tivemos a prova 200 metros livre masculino e aí sim, nós tivemos dois índices. O João de Luca já tinha batido o recorde de campeonato pela manhã, que era o recorde mais antigo da competição, o recorde de campeonato, que era do Gustavo Borges, 1-44-40, nadou para 1-43-19. Afinal, na tarde, ele nadou um uniform mais controlado, acabou nadando novamente para 1-43, ganhou a prova, ele e o Nicolas Oliveira na casa do 1-43 e ganharam aí sim as duas vagas para as provas individuais do Campeonato Mundial de Doha. O terceiro colocado na prova foi o Gustavo Goboi, 1-45-39. Naquele momento, na final A, o Gabriel Ogawa, que ficou na quinta colocação com 1-45-99, era o quarto nadador e a vaga garantida para o Campeonato Mundial de Piscina Curta. Entretanto, na final B, o Fernando Ernesto Santos nadou melhor, 1-45-97, por dois centésimos, aí sim ganhou a vaga do revezamento. Ou seja, então nós tivemos dois nadadores classificados para a prova individual, mais dois nadadores do Corinthians, o Gustavo Godoy e o Fernando Ernesto para completar o revezamento. Depois tivemos a prova de 100 metros na do Costas, a vitória da Etienne Medeiros, nadando pela segunda vez na casa do 57, não repetiu o recorde sul-americano feito pela manhã, mas nadou de forma tranquila, duas vezes para 57, bastante expressivo. A marca feita pela manhã é simplesmente o 57-53, é o décimo primeiro tempo do mundo este ano, ou seja, uma marca bem expressiva. Ninguém ameaçou ela, ninguém conseguiu nem quebrar a barreira do 1-0-0, ou seja, a Natália de Lucas, que ficou até em segundo lugar empatado com a Argentina, André Berrino, que nada pelo Unisanta, chegou até doente da viagem dos Jogos Olímpicos e da Juventude, ficou na segunda colocação um tanto distante. No 100 metros na do Costas masculino, Guilherme Guido está de volta à sua boa forma, já pela manhã já tinha feito índice com 50-50, a tarde melhorou 50-49, e aí sim, o Guilherme Guido, esse sim a gente consegue ver que já está numa boa fase, numa boa... voltando, e com uma distância muito grande em relação aos adversários. Para vocês terem uma ideia, ele foi o único que chegou na casa dos 50, os demais todos ficaram na casa dos 51. Uma surpresa ao ter visto o Henrique Randa Machado, que é o recordista brasileiro em piscina de jardas, um bom destaque que fez nadando lá nos Estados Unidos, na UNV que ele representa lá, ele é o recordista em piscina de jardas e ficou em segundo lugar com 51-81. Em terceiro lugar, o Fábio Sante, 52-40, ou seja, um tanto distante aí do índice para o Mundial, que é 51-08. O Pinheiros, cinco nadadores na final dos 100 metros lá no costas, fez primeiro, segundo e terceiro lugar. Na prova dos 1.500 metros, nado livre e feminino, a vitória já era esperada, foi da equatoriana Samanta Arevalos, com um 16-13-35. E em segundo lugar ficou a Bruna Primatti, pelo tempo que havia feito pela manhã, 16-23-35. A medalha de bronze, que acho que foi bastante comemorada, foi da Amanda Delgado, com 16-33-59. Ela que inclusive errou na contagem, chegou nos 1.500 com o pé saindo e acabou parando, mas ela tinha a melhor marca dela, mais de 17 minutos, ou seja, uma boa melhora. Essas foram as três primeiras colocadas. Depois das provas do revezamento, aí a vitória do Minas, tanto no masculino como no feminino. No masculino, a equipe ficou apenas um centésimo de bater o recorde sul-americano da prova, o Minas, o recorde era da equipe do Flamengo, uma prova muito boa, aliás, o Cielo foi o segundo nadador, fez 20.57, o parcial do Cielo foi o melhor parcial intermediário. O menor parcial de abertura, 21.70 do Bruno Fratos. No revezamento 4 por 50 livre feminino, uma prova muito boa, o Minas teve essa afém que faz muita diferença no meio, uma vitória muito fácil, mas a gente tem que comemorar e muito o recorde sul-americano do SESI, 1.39.85 na segunda colocação. Terceiro lugar, o Pinheiros com 40.42, por sinal, apenas três décimos também de nadar abaixo do recorde sul-americano. Nós tivemos, então, na etapa, dois recordes sul-americanos, os dois feitos pela equipe do SESI. Esse é o final do primeiro dia. Um primeiro dia que acho que promete. Uma competição que me pareceu bem positiva, uma competição que me pareceu bem atraente para o que a gente vai enfrentar se faltam mais cinco dias. O tempo ajudou muito. Nós estamos na melhor piscina de 25 metros do Brasil. Os blocos são muito bons. Ou seja, tomara que o tempo fique assim, que boas marcas devem acontecer. Essa é a Dash Cam, em nome da Hummerhead. A gente tem mais cinco dias pela frente e eu quero vocês aqui comigo todos os dias, ok? Valeu? A gente se vê amanhã. Até lá. A gente se vê amanhã.